Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora ir para mais um dia, mais uma segunda-feira? Olha só gente, foi uma coisa para vocês, se você acha que no mercado de criptomoedas você não precisa de sorte, você está totalmente enganado. Porque é legal, você faz ali a leitura de gráfico, você faz a leitura de todos os fundamentos do mercado de criptomoedas, mas a verdade é que muitas criptomoedas que aparecem, como apareceu a nossa querida criptomoeda PEP, ou PEP, criptomoeda que foi listada na Binance Corretora de Criptomoedas, você não conseguiria encontrar nenhum fundamento se você tivesse feito leitura de fundamentos. Então o que você precisaria seria o que? Você precisaria de sorte, sorte para você poder encontrar ali a criptomoeda promissora, a próxima criptomoeda que vai explodir, a criptomoeda que vai valorizar mil por cento, ou a próxima criptomoeda que vai disparar mil vezes, para você fazer mil cheats. Então você precisaria de sorte, porque olha só gente, ou você acha que muitas dessas pessoas aqui, que compraram criptomoedas no passado e ficaram milionários com essas criptomoedas, sabiam de fato que ela conseguiria chegar a valores exorbitantes na casa de 40 bilhões de dólares, assim como chegou a Shiba Inu Coin. Porque você vê notícias, várias notícias de pessoas que ficaram milionárias com criptomoedas, mas se você acha que é fácil, você está enganado, porque realmente não é fácil você encontrar, porque senão todos nós já teríamos encontrado. Por exemplo, você vê aqui nessa notícia que você teve, a ideia da Tecmundo, que foi em 2021, 8, 12, 2021, onde eles falam o seguinte, gerente de supermercado, fica milionário com Shiba Inu. Então o que acontece, gente? O mercado é composto hoje por mais de 25 mil criptomoedas, e é difícil você saber, dentre essas criptomoedas, estou falando, olha que estou falando apenas de CoinMarketCap, não estou falando de outras, digamos ali, outros rastreios, de outras casas, apenas de CoinMarketCap. Então, somente aqui dentro da CoinMarketCap, 25 mil 454 criptomoedas. Então é justamente aí nessa pegada, gente, que saio procurando criptomoedas ali, novas, porque hoje a minha pegada em 2023, esse semestre todo, né, criptomoedas 2023, eu peguei ali o que? Small Caps. E vejo ali criptomoedas como essa criptomoeda ali, que é a BNB Dragon Inu, criptomoeda ali que acabou de nascer, mas sei que o risco é altíssimo, né, e faço ali as minhas entradas. Mas lembrando, gente, que tudo vai depender de comunidade, tudo vai depender de marketing, vai depender ali do que as pessoas vão fazer, porque quando eu entro numa criptomoeda dessa, eu realmente não tenho certeza de exatamente nada, eu tenho ali possibilidades, né, ela pode sim valorizar bastante, mas também ela tem a possibilidade de zerar e a zero. Então eu pondero ali os meus riscos, mas sabendo que de fato eu posso perder ali todo o meu dinheiro. Então vocês também devem fazer os seus próprios estudos. Lembrando, gente, que cada vídeo desse é como se fosse uma videoaula, como se fosse um curso, né, mostrando pra vocês ali mais ou menos o que faço. Então venho, né, gente, e olho ali, né, observo, né, tudo que tem numa criptomoeda dessa, né, o que eles fazem, o que essa criptomoeda propõe, né, e vê se de fato realmente aquilo existe. Então essa criptomoeda aqui, por exemplo, gente, ela teve ali um lançamento furtivo, sem baleias, ela tem uma taxa de imposto de 9% na compra e 9% na volta, ela tem um mecanismo na venda, né, e ela tem um mecanismo ali de compra de volta, de compra, de compra, né, que é recompra, mecanismo de recompra, recompra sequenciais ocorrerão ali para que isso ali ajude, né, digamos ali no bom desenvolvimento do gráfico dessa criptomoeda. Tem o contrato verificado, liquidez bloqueada, e eles têm aqui um roteiro, né, gente, que foi o quê? O seu lançamento furtivo, crescimento ali das suas contas nas redes sociais, né, então você vê ali que eles têm essa preocupação, mas aí, daí a saber se tudo isso aqui garantirá o bom resultado ou fará com que essa criptomoeda faça 100x, isso não tem como saber, né, gente, então é aquele negócio. Quando temos uma criptomoeda barata, por exemplo, essa criptomoeda aqui hoje, né, uma criptomoeda barata, ela ainda não tem nem, né, digamos ali quando você olha, né, digamos ali uma possibilidade de falar, olha, ela pode valorizar tantos por cento, não tem como fazer isso, mas você vê ali uma quantidade de zeros gigantesca ali nessa criptomoeda, porque é uma criptomoeda que realmente, né, tem ali, digamos, um supply também gigantesco, e você, né, viu que no passado você teve uma criptomoeda chamada, né, que todos sabem, BNB Tiger, né, BNB Tiger, que ficou parada por um ano, né, e depois ela veio e trouxe uma valorização intensa. Então é tipo uma pegada aí de BNB Tiger que essa criptomoeda tem, né, uma criptomoeda ali que se chama BNB Dragon, hoje ela tem aí 130 endereços, né, você vê ela ali, né, rastreada já dentro da Dex Tools, joguei ela aqui, né, gente, pra poder dar uma olhada que eu sempre faço isso aqui dentro do Token Sniffer, né, você vê que a criação dela aí, data de 3 de junho de 2023, né, você vê que ela tem um score de 60 barra 100, tá, o que que são os pontos ali principais ou pontos críticos, né, que são mostrados aqui dentro do Token Sniffer, né, você vê ali que ela tem uma taxa de 9%, segundo o Token Sniffer, seria uma taxa alta, mas sabemos que não, porque as criptomoedas estão ali, né, digamos ali, trabalhando com taxas aí de 9, 10, 12%, e vemos até de 15%. Ela tem outra de 9% ali, que são as taxas de venda, então dentro ali desses pontos a análise joga essas duas, esses dois, essas duas pontuações ali, né, como taxas altas e o outro ponto dela, que seria ali no caso a liquidez. Mas no caso da liquidez, vocês percebem que hoje essa criptomoeda, gente, já tem ali uma liquidez de 3.760 dólares, né, muitos podem achar pouco, mas essa liquidez ali, ó, 95.95% da liquidez, tá, ela vem ali trancada por 23 meses, isso mesmo, 23 meses ali de liquidez trancada aí que BNB Tiger tem. Então, gente, o que que acontece? Você tem, né, digamos a possibilidade de ganhar bastante dinheiro no mercado de criptomoedas, ainda mais quando você pega uma criptomoeda ali no início, porque quando você inventa de pegar criptomoedas ali já depois de um bom tempo, você vê aí, ó, capitalizações de mercado ali de 510, olha só, gente, eu não estou brincando, 518 bilhões de dólares é capitalização do Bitcoin, 224 bilhões de dólares é capitalização do Ethereum, BNB hoje tem a capitalização de mercado de 46 bilhões, 773 milhões, 926 mil, 452 dólares, XRP já está na casa de 27 bilhões, Dogecoin, 9 bilhões, quase 10 bilhões. Então, hoje, gente, você tem que observar o seguinte, que nenhuma dessas criptomoedas que vocês estão vendo vai te deixar rico, nenhuma dessas criptomoedas aqui vai te deixar milionário. Então, é justamente isso, às vezes você gasta uma grana gigantesca numa criptomoeda dessa, pra quê? Pra conseguir 10%, 20%, então, e às vezes você coloca essa grana toda, aí vem o cara aqui, coloca o dinheiro do pastel, né, vem o cara aqui, coloca o dinheiro da pizza, coloca ali qualquer 100 reais, uma criptomoeda valoriza e ele consegue ter uma valorização gigantesca. Então, gente, olha só, mesmo não tendo nenhum tipo de garantia, né, quando eu vejo um criptoativo como esse BNB Dragon Hino, né, que você vê ali, é uma criptomoeda enorme, uma criptomoeda recente, né, eu costumo fazer ali as minhas entradas, tá? Mas ponderando todos os riscos, assumindo todos os riscos, porque eu sei que se eu perder, a responsabilidade foi totalmente minha, né, porque eu não coloquei o dinheiro na mão de ninguém aí, para que as pessoas investissem pela minha pessoa. Então, gente, levando em consideração, essa é a das estratégias que eu mais utilizo hoje em dia, que é a entrada de small caps. Se tem uma criptomoeda que está hypando, sendo muito falada nas comunidades, tanto brasileiras quanto comunidade gringa, né, eu costumo ali fazer as minhas entradas, né, porque eu vejo que quando tem um hype forte, a criptomoeda costuma ali subir. Faço aquele teste de compra e venda dentro da PancakeSwap, dá para comprar, dá para vender, aí beleza. Então, é justamente esse tipo de coisa aí que nós devemos ficar de olho. Então, hoje, gente, essa criptomoeda aí que nasce com um supply gigantesco, vem com recompras, né, ela vem ali com liquidez bloqueada, pode, né, e talvez, né, coloque assim, ter uma possibilidade de ser uma criptomoeda que faça, digamos ali, o mesmo caminho que uma BNB Tiger fez, como a Shiba Inu fez, e lembrando que BNB Tiger ficou ali, né, gente, um ano, né, para poder dar resultado, um ano esquecida, e do nada, ela disparou. Bora ver onde vai chegar, né, gente. Esse é o mercado de criptomoedas, funciona exatamente dessa forma. Bora ver o que vai dar. E aí, você acredita que essa criptomoeda chamada BNB Dragon Inu possa trazer uma valorização gigantesca para você, ou você acredita que não? Coloca aí nos comentários, porque o mercado de criptomoedas é assim, você precisa de sorte para você poder encontrar uma agulha no palheiro, né, meus amigos? Deixo um forte abraço para você, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Vou deixar todos os links dessa criptomoeda para você, links oficiais, para que você faça aí os seus estudos e a sua própria pesquisa. E olha só, invista com consciência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.